O estudo de hoje tem como título um paraíso com almas desencarnadas. Ainda que sem apoio bíblico, irmãos, a doutrina da atribuição imediata do céu, do paraíso para os justos, logo após a morte, tem seduzido muitos bons cristãos. É bom, irmãos, pensar desse jeito. Você perdeu um ente querido e você acha que ele já foi para o céu, já está no céu. Ao contrário do que a Bíblia diz. E essa doutrina, então, ela atende às necessidades das pessoas e faz com que as pessoas creiam em coisas que não são bíblicas. Veja, os justos mortos já estão no paraíso com Deus, as almas estão no paraíso com Deus. Ou são espíritos desencarnados, ou são espíritos desencarnados, os justos revestidos de um corpo de glória, de um corpo espiritual de glória. Os justos já estão desfrutando no paraíso as bênçãos. Se isso acontece, irmãos, se for dessa maneira, como é que ficam as doutrinas bíblicas da ressurreição e do juízo? Porque é muito clara na Bíblia as doutrinas da ressurreição e do juízo. E o juízo após a ressurreição? Veja lá o texto de Apocalipse 20, versos 12 a 14. Vou ler todo o verso. Veja, irmãos, o julgamento. O julgamento dos mortos, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Todos vão ser julgados um por um, segundo as suas obras. Mas não um por um, à medida que vão morrendo. Um por um, após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. O lago de fogo. A segunda morte para aqueles que não aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E morreram em pecado. Esses aí vão ser lançados juntamente com Satanás e seus anjos no lago de fogo, como vimos ontem. O que a Bíblia fala, então, irmão, sobre os mortos que aguardam a ressurreição? Se eles não vão para o céu, o que a Bíblia diz? O texto de Atos, no capítulo 2, versos 29 e versos 34, fala de Davi. Davi morreu e foi sepultado. Está no verso 29. E no verso 34 diz assim, pois Davi não subiu aos céus. Não foi julgado, ele foi sepultado e não subiu aos céus. Coríntios 15, versos 16 a 18, o apóstolo Paulo fala sobre aqueles que estão à ressurreição garantida por Cristo. Lá tem uma argumentação lógica do apóstolo Paulo. Ele diz assim, se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não ressuscitou. Entretanto, irmãos, Cristo ressuscitou. E o argumento de Paulo continua. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ora, se Cristo não ressuscitou, o que queremos? Crer na ressurreição é uma tolice, é uma bobagem. Ou, como diz a nossa pregação, é vã, é vazia. E os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, irmãos, como que os que dormiram em Cristo estão perdidos, se a doutrina da atribuição imediata após a morte diz que eles já estão no céu? Como que eles estariam perdidos? Não estariam perdidos, mas eles estão perdidos, se não participarem da ressurreição. Se não participarem da ressurreição, isso quer dizer morrer, descansar e ressuscitar. Não morrer e ir imediatamente para o céu, mas ressuscitar depois da morte e aí, então, ir para o céu. Então, o que é a sepultura? O que a Bíblia diz que é a sepultura? Veja, por favor, na lição da Escola Sabatina, na página 114. A sepultura é um lugar de descanso para os mortos que inconscientemente aguardam a ressurreição, quando sua existência consciente será restaurada. Os mortos, mesmo os justos, não são almas desencarnadas que vagam pelo céu esperando para se reunir a seus corpos na ressurreição final. Além disso, sobre o que Paulo estaria falando em 1 Coríntios 15, 18, quando disse que se não houvesse ressurreição dos mortos, então os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Como poderiam estar perdidos se já estão na bem-aventurança do céu e estão lá há tanto tempo desde que morreram? Uma doutrina central do Novo Testamento, a ressurreição dos mortos por ocasião do retorno de Cristo, é anulada pelo falso ensino de que os justos mortos voam para sua recompensa eterna logo após a morte. No entanto, ouvimos isso o tempo todo, principalmente em funerais. Pode ver, irmãos, um funeral de um cristão, de um cristão não adventista do sétimo dia. O que se diz para consolar as pessoas é que ele já foi para o céu, já está no céu juntamente com Deus, juntamente com os outros que foram para o céu antes dele. É isso, irmãos. E se você estiver num funeral onde tiverem espíritas, você vai dizer, não, ele desencarnou, ele passou para um outro plano, para um plano superior, ele tem uma missão superior. Quando a Bíblia diz que não há nada disso, irmãos, a Bíblia diz que os mortos em Cristo descansam aguardando a volta do Senhor Jesus. Mas a imortalidade da alma, irmãos, a doutrina da imortalidade da alma, essa doutrina mentirosa, ardilosa, arquitetada por Satanás, leva a outras mentiras. Por exemplo, a atribuição imediata após a morte. Morreu salvo, vai para o céu imediatamente. Morreu condenado, vai para o inferno imediatamente. Tudo isso antes da volta do Senhor Jesus. Um inferno eterno, um inferno eterno, um monumento do pecado. Um eterno que, por conta da imortalidade da alma, não pode cessar, não pode ter a sua atividade parada, não, mas tem que ficar eternamente queimando, queimando aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus. Essa mesma mentira da imortalidade leva à grande mentira do purgatório, uma mentira de interesses espirituais e pecuniários, econômicos, que a Igreja Romana inventou. a intercessão pelos mortos. Orem pelos mortos. Se você não foi bom aqui, deixe que alguém vai orar por você depois que você morrer, como se a salvação pudesse passar de um para o outro. A compra do perdão. A compra do perdão através de ofertas, através de indulgências. E a mediação sem o Senhor Jesus Cristo. Não precisa do Senhor Jesus Cristo. Os outros vivos vão interceder por você, os santos vão interceder por você, o Papa vai interceder por você, o pastor, o padre. Não é preciso, então, do Senhor Jesus Cristo. Como nos salvaguardar dessas doutrinas e de outras tantas que enganam o povo de Deus, enganam os que procuram fazer a vontade de Deus? Livro de Atos, capítulo 17, verso 11. Hoje, Paulo está falando sobre os bereanos. E ele diz assim, examinando cada dia as escrituras para ver se as coisas eram assim. Ele diz que os bereanos eram nobres. Por quê? Porque eles examinavam as escrituras para ver se as coisas eram assim. O que era pregado. E é isso que devemos fazer, irmãos. E é isso que estamos fazendo, pela graça de Deus, através do estudo da lição da Escola Sabatina. examinando cada dia as escrituras para ver como são as coisas, para ver como são as doutrinas, para ver como é o plano de Deus, para não sermos enganados e para sermos salvos, segundo o grande amor de nosso Deus, o Pai. e para ver como são as escrituras.